A saca de café robusta da produtora Ediana Capiche de Novo Horizonte do Oeste foi arrematada por R$ 2.300 no leilão dos cafés vencedores do 18º Concurso Nacional Abic de Qualidade do Café. A empresa vencedora é de Cruzeiro do Sul, no Acre. O valor vendido no leilão é 263% maior do valor de mercado. Já que, de acordo com a cotação divulgada pela Imater, a saca de café robusta em Rondônia está custando em média R$ 633,17. Ediana conquistou o terceiro lugar no 18º Concurso de Qualidade do Café, organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café Abic. A produtora ganhou na categoria Canéfora de Preparo Natural. Com pontuação de R$ 8,20 na metodologia da Abic. O leilão ocorreu entre os dias 26 e 28 de outubro e, segundo a Abic, 22 empresas fizeram lances, arrecadando um valor no total de R$ 92.983,08. O preço médio por saca foi de R$ 3.719,32.